Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Ana Luísa, Rebeca, Camille, Ângelo. Coloquem, por favor, da mesma forma que fizeram na outra aula, o nome e a turma para eu colocar na presença, na chamada de vocês. Tira o som seu, por favor. Certo? Esperar mais um pouquinho para a gente começar. Esperar o pessoal entrando. Tava e continua, deixa eu tirar o som aqui. Eu tirei, mas não tirei. Agora eu tirei. Bom dia, bom dia, bom dia! Não foi o meu agora, tá, pessoal? Foi do meu assistente. Meu assistente, meu editor? Meu diretor? Para a gente ver se não tem delay, você dá um risquinho. Fala um e coloca um, por favor. Tá, mas não vai ter delay, não. E aí, pessoal? Como é que está o isolamento? Como é que está aí o isolamento social de vocês? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tem ninguém pirando, não? Se cuidar, hein? Bom dia, bom dia! Ó, esperar entrar mais um pouquinho. Tem 26 pessoas. Gente, olha só. Vamos iniciar, então? Eu não sei se vocês viram. Eu fiz a correção dos exercícios e deixei lá no canal aí do YouTube, tá a correção dos exercícios, certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Não aguenta mais ficar em casa, não, Maria Eduarda? Até que se eu tivesse que ficar em casa e não tivesse que ficar preparando aula, eu aguentaria mais. Não, até que eu tô aguentando, até que tá tranquilo aqui. Só que as aulas de vocês estão me dando trabalho, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não, mas tá me dando trabalho. Mas é bom conversar com vocês, é bom fazer maldade com vocês também, tá? Se eu não posso fazer maldade perto, né? Fazer de longe também é bom, não é ruim, não. Quem que é que falou aí que quase botou fogo na casa? Tem nome? Não aguenta mais, não, Samuel? Mas tá bom. Fiquem com tranquilidade. Estudem bastante física, matemática, química, português, filosofia, e todo o restante que vai dar certo. Gente, então tá, olha só, nós temos aula hoje, né? E vamos ter uma aula amanhã. Amanhã nós vamos tirar dúvidas também daqueles exercícios que eu postei. Eu postei a correção dos exercícios pra vocês, certo? Então vocês verifiquem lá, amanhã a gente tira dúvida, tá? A gente vai fazer alguns exemplos até da matéria de hoje e a gente vai tirar dúvida dos exercícios. Eu postei a correção dos exercícios, páginas 23 e 24 do volume 1, referente a vetores e decomposição de vetores. E aí dei uma outra explicada, dá uma olhada lá e a gente tira dúvida ao vivo, ok? E também os exercícios da lei de Newton. Tá com fome, sono, sede, raiva. Nossa, coitada você, gente. Ainda bem que você tá longe de mim, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Pois eu que, ó, não tô com sono, não tô com fome, que eu já comi, não tô com raiva, né? E também não tô com sede, não. O que é que, ó, ó, meu copinho aqui, ó, ó, minha águinha tá aqui, ó. Do meu lado. Né? Vocês viram meu copinho, que lindinho? Olha aqui minha canequinha. Canequinha de água. Viu? Pois é. Então tá bom, pessoal. Seguinte. Vamos começar. Hoje a gente vai falar de dar uma relembrada, né, nas leis de Newton, certo? E vamos ver um pouquinho das leis de Kepler. Alguns slides aqui eu vou passar mais rapidamente, mas eu vou disponibilizar pra vocês esses slides no positivo. Vou colocar como atividade lá no positivo, que aí vocês podem baixar, tá bom? Vou disponibilizar em PDF, ok? Então vamos lá. Relembrando aqui, né? Então nós vimos, primeira lei de Newton, lei da inércia, todo corpo continua no estado de movimento ou de repouso, né? Estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Então, lembrando. Pode, Rafaela, pode mandar PDF. Se vocês acharem melhor, tá bom? Vou mandar sim. Tá? Mas mandar no e-mail, né? Depois eu vou mandar um outro e-mail pra vocês, porque a minha caixa de e-mail tá ficando lotada e eu não tô dando conta de fechar. Então, de apagar. Então eu vou fazer um outro e-mail e depois eu mando pra vocês. Mas podem mandar, continuar mandando naquele e-mail mesmo, tá bom? Então, tá. Então, a lei da inércia diz pra gente que, basicamente, é o seguinte, se a resultante das forças que atua em um corpo for igual a zero, ele vai estar em repouso ou ele vai estar em movimento retilíneo e uniforme. Se eu aplico uma outra força que faça a resultante deixar de ser zero, aí eu vou mudar o estado de movimento. Aí eu vou conseguir tirar do repouso e vou conseguir tirar do movimento retilíneo e uniforme. Ou alterar a direção do movimento, fazer com que ele faça uma curva, ou alterar o módulo da velocidade. Certo? Então, relembrando aí. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Então, se um corpo A exerce uma força sobre B, B exerce uma força sobre A. As duas forças têm a mesma intensidade ou o mesmo módulo, têm a mesma direção e têm sentidos contrários. Correto? E aí, o que a gente tem que pensar disso aqui? Ah, eu tirei o slide, mas eu falo para vocês. Voltando, voltando. Então, o que a gente tem que pensar disso aqui? A gente pensa o seguinte, se eu tenho um bloco, por exemplo, tenho um corpo qualquer, aplico sobre ele, uma força de 10 newtons para a direita, uma força de 10 newtons para a esquerda, a resultante dessas forças vai ser zero. As duas forças têm a mesma direção, mesmo módulo, sentidos contrários. A resultante vai ser zero. Beleza. Aí você fala assim, então a ação e reação vão ter uma resultante igual a zero? Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a ação e reação não atuam no mesmo corpo, certo? Então, como esse caso aqui, a carroça puxa o burro, o burro puxa a carroça. Então, FAB é a força que o burro está exercendo sobre a carroça. FBA é a força que a carroça reage e exerce sobre o burro. Então, por isso essas duas forças não podem ser somadas. Ação e reação não atuam no mesmo corpo, não podem ser somadas, correto? E vimos a segunda lei de Newton. Segundo a lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. Se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, ela terá uma aceleração diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Então, representada por força é o produto da massa pela aceleração. Certo? Então, olha só. Diretamente proporcional à força, certo? Por exemplo, para uma mesma massa, se eu dobrar a força, dobro a aceleração. Se eu triplicar a força, triplico a aceleração. Se eu quadruplico a força, quadruplico a aceleração. Beleza. Para uma mesma força, se a massa, eu aplico uma força num corpo de uma massa M qualquer, vou ter uma aceleração A. Se eu aplicar a mesma força num corpo que tem o dobro da massa, a aceleração vai ser a metade. Se eu aplico essa força num corpo que tem o triplo da massa, a aceleração vai ser um terço. Se eu aplico a mesma força num corpo que tem o quíntuplo da massa, a aceleração vai ser um quinto. Certo? Então, é inversamente proporcional à sua massa. E outra coisa, para ter uma aceleração, lembrando que a aceleração é que faz variar a velocidade, a resultante tem que ser diferente de zero. Porque nós vimos que se a resultante for igual a zero, então, olha só, se a resultante for zero, a aceleração vai ser zero. A aceleração não é quem varia a velocidade? Então, se a resultante é zero, não tem aceleração. Quer dizer, ele vai estar ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Certo? E aí nós vimos grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais, elas dependem da intensidade, do módulo, dependem também da direção e do sentido. Velocidade é uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial. Isso significa que a aceleração, ela vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, o efeito que a força produz é a aceleração. Quem causou a aceleração foi a força resultante. Então, a força resultante, ela sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Certo? Isso é importante. E aí, nós vamos ter a seguinte situação, que também é importante. Olha só. Temos aqui a representação de uma trajetória de uma partícula. Essa partícula está com uma determinada velocidade v. Aqui o vetor representando a velocidade da partícula. Certo? Se eu aplico uma força resultante, isso aqui vamos considerar que é a força resultante, uma força resultante na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, então eu vou ter uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Certo? Sempre que velocidade e aceleração têm mesma direção e mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Certo? Velocidade e aceleração, mesma direção e mesmo sentido, módulo da velocidade aumenta, o movimento é acelerado. E aqui temos a trajetória. Aqui no primeiro caso, o corpo, a partícula estava se movimentando para a esquerda, a aceleração também para a esquerda, velocidade e aceleração no mesmo sentido e na mesma direção, módulo da velocidade aumenta, movimento acelerado. No segundo caso, a partícula agora está se movimentando para a direita e a aceleração está em sentido contrário, a aceleração está para a esquerda. Certo? Então, velocidade, direção horizontal, sentido para a direita. Aceleração, direção horizontal, sentido para a esquerda. Velocidade e aceleração com sentidos contrários, o módulo da velocidade diminui. O movimento é chamado de movimento retardado. Correto? Percebam que a força resultante e a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido. Sempre. Velocidade e aceleração, sentido contrário, movimento acelerado. Velocidade e aceleração, ó, voltando lá, desculpa. Velocidade e aceleração no mesmo sentido, velocidade aumenta, movimento acelerado. Velocidade e aceleração no sentido contrário, velocidade diminui, movimento retardado. Ok? Então, relembrando aí as leis de Newton. Certo? Nós vamos corrigir alguns exercícios amanhã, tirar dúvidas, aqueles exercícios que eu tinha pedido vocês fazerem. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Pra gente passar pra frente. Hein? Alguma pergunta? Tranquilo? Então tá. Então vamos continuar aqui a nossa explicação, continuar a nossa aula, tá? Bem, a unidade de força no sistema internacional é o Newton. Nós já tínhamos até visto isso, né? A unidade de massa é o quilograma, temos que usar quilograma. A unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. A unidade de força é o Newton. Então, o que significa estar sendo aplicado em um corpo um Newton de força? Então, o que significa um Newton de força? Significa que, ó, um Newton é a intensidade de força que produziria, numa massa de um quilograma, uma aceleração de módulo, um metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, um Newton é isso. Tudo tranquilo até aqui? Beleza, Giovana? Certo? Então, esse aqui é o significado de um Newton. É. Se eu aplico em um corpo de massa um quilograma, uma força de um Newton, eu vou ter uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado. Ok. E aí, entra, começa aqui a nossa, a nossa, as nossas aplicações das leis de Newton. Certo? Então, começamos aqui o nosso volume 2. Força peso. Essa primeira parte que nós vamos ver, né? Essa parte que nós vamos ver, ela começa lá na página 5 do volume 2. Ok? Fui lá na escola e peguei aqui, ó. Quem já foi lá pegar? Fui lá e peguei meu livrinho. Tá aqui meu volume 2. Apesar de ter no positivo, eu gosto do físico. Não entendeu o que seria um Newton? Então, vamos voltar lá. Um Newton é o seguinte. Se eu aplico uma força de um Newton. Então, vamos para a equação. Fórmulazinha aqui. Força não é massa vezes a aceleração? Ok? Então, nós temos que a aceleração é força sobre massa. Correto? Então, seguinte. Se eu aplico em um corpo de massa um quilograma, uma força de um Newton, ele vai sofrer uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado. É isso. Olha só. Um Newton é a intensidade de força que produziria, numa massa de um quilograma, uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado. É isso. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Força-peso. Bem, força-peso, ó, a denominação. Denomina-se força-peso a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. Ela tem direção vertical e sentido para baixo. Ok, pessoal. Pessoal, antes disso, vou fazer uma coisa aqui. Beleza. Seguinte, pessoal. As forças, elas são divididas em forças de campo e forças de contato. Certo? Forças de campo e forças de contato. O que seriam isso? As forças de campo são as forças de ação à distância. Forças que agem não só à distância. Não é somente à distância. Mas são forças que agem também à distância. As forças de contato mudiz, os dois corpos têm que estar em contato um com o outro. Por exemplo, o ato de chutar uma bola. Chutar uma bola. Quando você chuta uma bola, você aplica uma força, o seu pé aplica uma força sobre a bola. Para isso acontecer, pé e bola têm que estar em contato. Correto? É segurar o copo, segurar o caneco. Para segurar um caneco ou segurar um corpo qualquer. Segurar um corpo qualquer. Então, a minha mão segurando o caneco. A minha mão exerce uma força sobre a caneca. Ok? Então, a minha mão tem que estar em contato com a caneca. Então, são as forças de contato. E existem as forças de campo. São forças que agem não só à distância, mas agem também à distância. E aí, nós vamos ter força devido a campo gravitacional. Força devido a campo elétrico. Força devido a campo magnético. Uma força chamada de força forte. E uma força chamada de força fraca. Essas aqui, depois a gente fala mais sobre elas. Agem no átomo. Certo? Depois a gente fala mais sobre elas. Mas, essas forças de ação à distância. São devido a campo gravitacional, a campo elétrico e a campo magnético. Essa, devido a campo gravitacional. Vamos começar de baixo. Devido a campo magnético. Vocês vão estudar lá no terceiro ano. Vocês viram no nono ano. Certo? É o que acontece em torno do campo magnético. Em torno de um imã. Em torno de um fio que está sendo percorrido por corrente elétrica. Bacana. Campo elétrico. É em torno de uma carga elétrica. Vocês vão estudar lá no terceiro ano também. E campo gravitacional. Uma força de campo gravitacional. O campo gravitacional é uma região em torno de uma massa qualquer. Qualquer massa. A gente pensa em campo gravitacional da Terra. Mas, não. Qualquer massa. Qualquer massa. Eu. Qualquer massa. Tem em torno dela. Uma região. Que é um campo gravitacional. Que vai ser tanto maior. Quanto maior for a sua massa. A gente vai ver isso depois. Na lei da gravitação universal. A gente vai ver isso com mais profundidade. Tá certo? E aí. Então. Ops. Ops. Voltando. Nós temos. Primeira força de campo. Que a gente estuda. É a força peso. A força peso. Lembrando. É uma força de campo. Devido ao campo gravitacional. Certo? Devido ao campo gravitacional. Se for em torno da Terra. É devido ao campo gravitacional terrestre. Se for em torno da Lua. É devido ao campo gravitacional lunar. Se for em torno de qualquer planeta. Qualquer astro. É devido ao campo gravitacional daquele astro. Certo? E o campo gravitacional vai ser tanto maior. Quanto maior a massa. Daquele astro. Daquele planeta. Campo magnético. Vocês vão estudar melhor. No terceiro ano. É em torno de um imã. Já brincou com o imã? Já deve ter brincado com o imã, né? Então o imã você coloca. Se você pegar dois imãs. O imã ele vai ter um polo norte e um polo sul. Se você colocar norte com norte. Ele você não consegue fazer com que encontre. Se você virar. Vai atrair. Então atrai ou repele. Então é em torno de um imã. Deixa lá para o terceiro ano. Certo? Vocês vão estudar esse melhor. E o campo gravitacional. É em torno de uma massa qualquer. E aí nós vamos ver. Vamos ver depois com mais efetividade. Que massa atrai massa. Toda massa atrai outra massa. Lembra que eu falei com vocês. Que a força de campo. É uma força de ação à distância. Ela age também à distância. Ela não age só à distância. Certo? Então se eu tenho um corpo qualquer. Deixa eu ver o que eu posso deixar cair aqui. Um pedaço de papel. Eu tenho um corpo qualquer. Nas proximidades da superfície da Terra. Pera aí que eu vou chegar lá no G. Tem uma força. Tem um corpo qualquer. Como esse pedaço de papel. Nas proximidades da Terra. Está dentro do campo gravitacional terrestre. Então ele vai estar sujeito. A uma força de atração. Então o centro da Terra vai atrair esse corpo. E essa força de atração é o peso do corpo. Então o que é o peso? Peso é a força com que a Terra atrai o corpo. Isso eu estou falando na Terra. Peso do corpo na Lua. É a força com que a Lua atrai o corpo. Peso do corpo na Lua em Marte. É a força com que o centro de Marte atrai o corpo. Ok? Então é isso. E aí aqui tem duas forças desenhadas. Porque ação e reação. Olha só. O centro da Terra atrai o corpo. Olha o desenho aqui que bonitinho. O centro da Terra atrai o corpo. Puxa ele para si. É a força peso. Mas se a Terra puxa o corpo para baixo. Vamos pensar isso aqui. Uma bolinha qualquer. A Terra puxa essa bolinha para baixo. E essa bolinha vai puxar a Terra para cima. Está colocado aqui como pelinha. É a reação. Ação e reação. Digamos que a Terra está em rota de colisão com outro planeta. Por exemplo, Saturno. Eba! Vai ficar bacana. O campo gravitacional de Saturno é maior do que a da Terra. Por sua massa ser maior. Correto? Correto. Então com isso o campo gravitacional de Saturno vai atrair a Terra para ele. Correto. Continua. Aí você acha que vai... Blufo! Eu falo sobre isso. Tá? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Porque pensa... Você pensa em Saturno e a Terra, né? Mas pensa, por exemplo, Terra e Lua. Pensa, por exemplo, Sol e Lua. E então acabar destroçando a... Gostei! Vai tudo... É isso mesmo que vai acontecer. Se for desse jeito, rota de colisão... Vai acontecer isso. Mas não acontece. Tá? Senão a gente pensaria, por exemplo, também na Terra com Sol. Na Lua com a Terra. Depois a gente fala sobre isso. Beleza? Se eles estivessem assim bonitinho andando um em direção ao outro... Aí sim. Da mesma forma que Terra e Sol. Se tivessem rota de colisão... Aí o Sol é muito maior do que Saturno. Muito maior. Então aí também ia arregaçar com tudo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui. Então nós temos ação e reação. Vamos aqui no desenho da maçã. A Terra atrai a maçã. A maçã reage e atrai a terra. Certo? Mas quem desce é a maçã. Por quê? Porque essa força é suficiente para tirar a maçã do lugar. Mas ela não é suficiente para tirar a terra do lugar. Ok? Vocês gostaram, né? Acho que vocês não iam gostar não. Porque vocês não estão gostando de ficar em casa por causa da Covid-19. Imagina se falasse quando vocês estão em rota de colisão com Saturno. Vocês estavam todos lascados. Mas aí... Voltando aqui. Então tá. Ação e reação. Então vamos supor que a única força que está agindo sobre essa maçã é a força peso. Se a única força que está agindo sobre ela é a força peso, a resultante das forças que atuam sobre ela é massa vezes aceleração. Correto? Bem, a resultante das forças que estão agindo sobre ela é a força peso. O que é força peso? É a força com que a terra atrai o corpo. Certo? E... O que é G? G é a aceleração da gravidade. É a aceleração que essa maçã está sujeita. Que é a aceleração da gravidade. Que vai depender de quem? A aceleração da gravidade na terra depende da terra. A aceleração da gravidade na lua depende da lua. A aceleração da gravidade no sol depende do sol. Depende da massa do corpo. Certo? Na terra, depois nós vamos ver que varia a aceleração da gravidade de acordo com a altura. De acordo com a altitude, de acordo com... São várias situações. Não vamos pensar nisso agora, não. Mas a aceleração da gravidade média na terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo de massa igual a 2 quilogramas. Eu quero saber qual é o peso desse corpo. Qual é a força com que a terra está atraindo esse corpo. O peso desse corpo na terra. Se eu não falo onde, gente, eu estou falando sobre terra, tá bom? Então, o peso desse corpo na terra vai ser massa vezes a aceleração da gravidade na terra. Então, o peso dele vai ser 2 vezes 10, aproximadamente. Peso vai ser 20 newtons. Então, a terra atrai esse corpo com uma força de 20 newtons. Se eu quisesse saber o peso desse corpo na lua. A aceleração da gravidade na lua, que é na terra, tá? A aceleração da gravidade na lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, esse mesmo corpo. Eu quero saber qual é a massa e qual é o peso dele na lua. Então, pois bem. Massa. Lembra lá da química? Lembra da tabela periódica? A tabela periódica, ela, os elementos, eles são colocados devido ao seu número atômico. Devido à quantidade de prótons que ele tem no núcleo. A massa atômica também, ela é indicada na tabela periódica. Então, cada átomo tem uma massa atômica. E todo corpo, todo corpo, ele é feito de átomos. A massa total do corpo depende do tipo de átomos que eu tenho nesse corpo e da quantidade desses átomos. E aí, eu vou ter a massa do corpo. Então, se eu pego um corpo de massa 2 kg, ele sai da terra e vai para a lua. A quantidade de átomos e o tipo de átomos que ele vai ter vai ser o mesmo. Não se altera. Então, a massa do corpo na terra é 2 kg. A massa desse corpo na lua também vai ser 2 kg. Não vai alterar. A massa no sol seria 2 kg se ele não torrasse, né? Porque se ele chegar lá perto do sol, ele vai torrar. Ok? Se ele não torrasse, seria 2 kg. Se ele for para Saturno, a massa é a mesma. Se ele for para Marte, a massa é a mesma. A massa do corpo não se altera. Beleza? E aqui nós calculamos o peso dele na terra. E o peso dele na lua? Vai ser a sua massa vezes a aceleração da gravidade na lua. O peso dele na lua vai ser 2 vezes 1,6. Então, o peso dele na lua vai ser 3,2 newtons. Se eu colocar metros por segundo ao quadrado aqui. Pera aí. 3,2 newtons. O que que isso significa? Se a aceleração da gravidade na lua é aproximadamente 6 vezes menor do que a aceleração da gravidade na terra. O peso do corpo na lua é aproximadamente 6 vezes menor do que o peso do mesmo corpo na terra. A sua massa não depende do campo gravitacional onde ele está inserido. Mas o seu peso sim. Por quê? Porque a aceleração da gravidade, G, é a aceleração da gravidade. Ou a aceleração gravitacional. Então, a aceleração da gravidade na terra é 6 vezes maior do que na lua. Peso na terra é 6 vezes maior do que o peso na lua do mesmo corpo. A aceleração da gravidade depende da massa do astro. Então, o peso depende também da massa do astro. Agora, a massa não. A massa do corpo que eu coloquei lá. A massa, por exemplo, aqui da maçã. Só depende da maçã. Não depende da terra. Então, se eu pego essa mesma maçã e levo para a lua, a massa vai ser a mesma. Ok? E aí, nós vamos ter uma situação interessante. Que é a seguinte. Se eu... Que eu sou, né? Eu tenho um porte atlético. Sou uma pessoa, né? Muito atleta. Então, vamos supor... Que quando eu dou um salto... Pulando para cima. Então, pulinho para cima. Eu subo na terra. Eu subo... Que tanto que eu subo? Meio metro. Pulo demais. Então, se eu dou um salto para cima... Vamos supor que na terra... Na terra... Eu consigo subir uma altura H de... Vou colocar 60 aqui. Vai ficar mais fácil. 60 centímetros. Certo? Um impulso para cima. Uma altura de 60 centímetros. Ok? E aí, vamos supor que eu saio... Vou lá para a Lua. Dar um passeio. E dou o mesmo impulso. A minha massa não mudou. E eu dei o mesmo impulso. A altura que eu vou subir... Ela vai ser... Seis vezes maior. Seis vezes sessenta... Trezentos e... Sessenta centímetros. Então, se na terra... Eu conseguir... Subir 0,6 metros... Na Lua, eu vou conseguir subir... 3,6 metros. Porque... A força... Com que a Lua está me puxando... Para baixo... É seis vezes menor... Do que a força... Com que a Terra está me puxando... Para baixo. O que nós vamos enterrar, gente? Eu não entendi. Não vou enterrar ninguém, não. Porque está faltando cemitério, tá? Ok, pessoal. Sobre isso... Alguma... Pergunta? Alguma dúvida? Hum? Não? Então, tá. Dúvidas? Dúvidas? Podemos continuar? Então, beleza. Continuando aí. Então, vamos lá. Lá no volume 2... Estamos... Temos aqui... Bacaninha... Bacaninha... Então, vamos... Iniciar... Iniciar a parte das leis de Kepler. Certo? Iniciando aí, leis de Kepler. Para a gente iniciar a leis de Kepler, vamos ver algumas... Alguma parte histórica, mas vamos ver bem rapidamente. Certo? Bem rapidamente. Então, começando aí por Aristóteles. Aristóteles defendia um sistema geocêntrico, a Terra no centro do universo, e ele era geostático, sem movimento. Pergunta? Ah, tá. Henrique, então a massa não tem relevância? Ô, meu Deus! Vamos voltar lá. A massa tem relevância. Ela tem tanta relevância que eu vou falar a verdade com você. Ô, Jesus! Depois do isolamento, o que eu faço com essa massa? Mas tá bom. A massa, ela tem relevância. Só que ela não se altera quando você sai de um lugar e vai para outro. Ok? É isso que acontece. Antes de eu passar pra frente... Rapidão. Rapidão aqui. Fala. Digue. Digue. Certo, Henrique? Então, para o peso, a gente precisa da massa. Certo? O peso, ele depende da massa. Só que... Digamos que eu tenho tanta força na perna, com a força que eu tenho, eu consigo sair 25 centímetros do chão. Junto da aceleração, eu conseguirei pular mais? Não. A aceleração... Vamos diferenciar aqui. A aceleração da gravidade, ela está te puxando para baixo. A aceleração da gravidade, ela está dirigida para baixo. Espera aí. Vamos lá. E saiu tudo. Meus desenhinhos saíram todos. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Olha só. Tá aqui. Terra. Lua. Certo? Terra. Lua. Ok? Está você... Aqui. Aqui. E está você aqui, no meio do seu salto. Aí. Você no meu salto. Tanto na Terra, quanto na Lua. Para você iniciar a subida, você deu um impulso para cima. O que que acontece? Para você iniciar a subida, na hora que o seu pé está lá encostado na superfície. Ó. Seu pezinho aqui. Um pezinho, outro pezinho. Certo? Você exerce uma força para baixo. Certo? É a força que você exerceu sobre a Terra. E a Terra reage e te aplica uma força para cima. Força que a Terra exerceu sobre você. Para você subir. É o seu impulso. Só vai acontecer essa força sobre você. Quando você estiver dando impulso. No momento do impulso. Mas além desse impulso. Para baixo aqui. Tem o seu peso. Certo? Então, o que acontece? Durante a sua subida. Para baixo tem o seu peso. Para baixo tem o seu peso. Durante a subida. Só que. Se essa força que você aplicou. Esse impulso que você aplicou para cima. Foi o mesmo. Na Terra. E na Lua. Como na Lua. Como na Lua. O seu peso. Peso na Lua. É. Seis vezes menor. Do que o peso na Terra. Você vai conseguir. A Lua te puxa para baixo. Como a força seis vezes menor. Do que a Terra te puxa para baixo. Então. Se o impulso é o mesmo. Se aqui. Você conseguisse subir. A uma altura. H. Aqui você consegue subir. A uma altura. Seis vezes. H. Certo? Quando a gente estudar. Mais para frente. Que a gente for estudar. Energia. Isso vai ficar muito claro. A gente volta nisso. E isso fica muito claro. Matematicamente. Tá bom? Então tem algumas coisas. Que eu vou falando. Que quando a gente vai. Por exemplo. Igual eu estou falando aqui. Que a aceleração da gravidade. Depende da massa do astro. Correto? Quando a gente for estudar. É Pedro. A força da Terra. É. Não é a mesma. Né. Mas como é ação e reação. Tem a mesma direção. Tem o mesmo módulo. E sentido contrário. A força gravitacional. Me puxa para baixo. Com o peso equivalente ao meu. Ah. Vamos lá. Então vamos lá. Chegou no fato. O seu peso. É a força gravitacional. Que está te puxando para baixo. A força gravitacional da Terra. Agindo sobre você. É o seu peso. A força gravitacional da Lua. Agindo sobre você. É o seu peso. O peso na Terra. É a força gravitacional terrestre. É a força gravitacional. Eu peso 70 kg. A força gravitacional. Vai puxar uma força equivalente. Não. Não, não, não. É assim. Vou te responder. Mas só antes de te responder. Só completar meu raciocínio. Igual eu estou falando aqui a questão da altura. Certo? Estou te dizendo que. Você vai subir. Seis vezes mais. Porque a força que está te puxando para baixo. É seis vezes menor. Quando a gente for para a parte de energia. A gente vê isso matematicamente muito bem. Certo? E nós vamos ver. Vamos voltar nessa questão aí da força gravitacional. Nós vamos ver. Estamos falando sobre força peso. Vamos falar sobre leis de Kepler. E vamos falar sobre força gravitacional. A força gravitacional que age sobre um corpo. É o peso dele. E aí. Quando a gente for ver a força gravitacional. A fórmula para a lei da gravitação universal. Porque para uma grandeza. A gente tem várias fórmulas. Então quando a gente for ver. A fórmula para a gravitação universal. Que é uma outra equação. Para o peso. Porque peso e força gravitacional é a mesma coisa. Aí nós vamos ver. Por que que a aceleração da gravidade. Ela é diferente. Em corpos de massas diferentes. Certo? Agora eu vou te responder. Vamos lá. Eu peso 70 kg. Então vamos consertar isso aí. Você não pesa 70 kg. A sua massa é 70 kg. Sua massa é 70 kg. Então você pesa 70 vezes 9,8 ou 70 vezes 10. Você pesa 700 newtons. Correto? Este é o seu peso. É 700 newtons. Que é a força gravitacional da Terra agindo sobre você. Este é o seu peso. Só que a gente sabe que no nosso dia a dia. Tem muita coisa que a gente fala com o senso comum. Você vai ao açougue comprar carne. Aí ele vai pesar para você. Aí você pesa 1 kg de carne. É senso comum. Ok? A massa que você está comprando de carne é 1 kg. Mas o peso dela em newtons é 10 newtons. Só que existe uma outra unidade para o peso. Se a sua massa é 70 kg, o seu peso é 700 newtons. Mas existem outras unidades para força. Porém, portanto, outras unidades para peso. Então, o seu peso é 700 newtons. E eu posso dizer também que o seu peso é 70 kgf. O que é Kgf? O que é Kgf? Quilograma força. O peso em quilograma força é numericamente igual à massa. Isto na Terra, tá pessoal? Na Terra. O peso de um corpo na Terra é numericamente igual à sua massa. Porque se eu fosse olhar, por exemplo, aqui é seu peso na Terra. Aqui é seu peso na Terra. Se eu fosse olhar o seu peso na Lua, seria 70 vezes 1,6. Que é igual, deixa eu fazer o cálculo aqui. 70 vezes 1,6. 112 newtons. Então, o seu peso na Lua é 112 newtons. Seu peso na Terra é 700 newtons. Mas se eu quiser saber o seu peso na Terra em Kgf, em quilograma força, ele é numericamente igual à sua massa. Tá vendo? O peso na Lua não é numericamente igual à sua massa. Mas o seu peso na Terra, em Kgf, é numericamente igual à sua massa. Significa que 1 Kgf equivale a aproximadamente 10 newtons. Tá aí. É isto. Ok? Pessoal, vamos verificar se temos dúvidas. Aí eu vou deixar para começar leis de Kepler amanhã. É melhor. Então, o que eu quero que vocês façam? Então, dá uma lida, dá uma lida da página 4 até a página 8 para amanhã. Não precisa ler a parte de lei da gravitação universal, não. Pela página 4, página 5, que tem força peso, página 6, que começa a lei de Kepler, página 7, lei de Kepler, página 8, lá embaixo, começa a lei da gravitação universal. Não precisa ler a lei da gravitação universal, não. Ok? Não precisa ler a lei da gravitação universal, não. Mas, porque aí amanhã, na hora que eu explicar, vocês já vão ter dado uma lida, eu acho que fica tranquilo. Aí amanhã a gente vê essa parte de lei de Kepler, depois a gente vê a gravitação. Que hora é minha aula amanhã? 9 horas. 9 horas amanhã. Livro didático, isso mesmo, Rebeca, livro didático. Que aí amanhã a gente fala sobre lei de Kepler, certo? E aí quando a gente vê, depois que a gente vê a lei da gravitação universal, aí nós vamos ver a alteração do valor do peso e a alteração do valor da gravidade nos diferentes locais da Terra. E de outros astros também. Ok, pessoal? Então até amanhã. Amanhã 9 horas. Estaremos aqui. Certo? Alguma pergunta? Custa acordar 9 horas? Então tá difícil, hein? Custa acordar 9 horas. Imagina o dia que você tiver que me tolerar 7 na escola. Depois vocês reclamam que não tá gostando de ficar em casa. Ô, Jesus. Aqui tá na programação. Aqui tá na programação. É página 10, 11, 12. Não é isso? É dessa matéria que eu tô explicando ainda? Espera eu terminar de explicar essa matéria. Tem a parte... A primeira parte aí já dá pra você fazer, que é a parte de peso. Mas tem a parte de... As partes... A página 12 é de leis de Kepler. Então eu tenho que explicar. Tá bom? Eu acho que eu coloquei até dia 3. Até segunda-feira. Semana que vem. Ok? E dá uma olhada lá nas atividades que estão... Que eu corrigi de vetores. Tá? Amanhã a gente vê a lei de Kepler. E depois a gente vai tirando as dúvidas. Ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa. Se vocês precisarem. Fala aí com a Rebeca. A Rebeca manda recado pra mim. Ou manda mensagem no positivo. Ou manda... É do livro didático. Do livro didático. Ou manda... É... No meu e-mail também. Manda lá no positivo. Manda no meu e-mail pessoal. Ok? Entre em contato. No livro dois. Livro dois. Então até amanhã. Beijos. Até a próxima. Até a próxima.